Senhoras e senhores, a Ubisoft soltou o gameplay do Orix, Diana e no mapa Reworked que vai vir com essa próxima DLC. O mapa de fato é um Reworked, mas se você viu meu vídeo de palpites, aparentemente o Reworked não foi no mapa Fortaleza, como era um palpite da galera mesmo, mas sim no mapa Oregon. Então eu vou trazer pra vocês essa gameplay, essa gameplay saiu em inglês lá no Facebook da Ubisoft gringa. Então eu vou trazer essa gameplay traduzida para o português pra vocês aqui, explicando os elementos que eles vão mostrar. Tem muita coisa legal pra gente ver, certo? Então vamos ver juntos, sem muita delonga, não vou enrolar não, se você quiser mais... Taca o dedo nesse like, se você não é esquecendo, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Tô logo pra fazer a DLC, porque eu quero boneco novo no Rainbow Six, pra gente brincar. E vai ser boneco, eu acho que vai dar pra brincar pra caramba. Vai ser bem legal. Estou sem chroma, tá? Porque eu estou mudando algumas coisas no setup, como vocês provavelmente podem notar. Mas em breve tá tudo arrumadinho de novo pra vocês, tá bom? Chega de falar, vamos ver a gameplay? Vamos embora. Zero, zero, partiu! Olha aí! Como ele já chega, dando porradão na parede. Ih! Ó o Oryx, defensor, quebra paredes soft e olha isso. Olha isso, ele pulou o sapão debaixo, mano! Da hora, brabo. É, então é o seguinte, a tirana e a Yana desapareceu, já tá ligado que é o holograma, então não se assuste, né? Mas pode ser um pouco alarmante. Então, a gente vai ver um pouco dos novos operadores e o novo mapa da Oregon, a renovação do mapa Oregon, que é bem legal. E a gente vai começar com o Oryx, zero, que brabo! Cê é louco! E ó... Essa é a habilidade básica do Oryx, né? Então ele move mais rápido que qualquer outro operador. E quando ele acerta o operador, ele derruba o cara. Olha que da hora a animação do cara caindo no chão. Que legal, né? Eles usaram as animações do... Do socão lá da Nômade. Nômade, acho que é, sei lá, enfim. Cê viu, ó. Ele toma dano. Isso é uma coisa importante. Ou seja, ele fala, né? É importante que o Doc jogue com... Olha ele correndo. Aí, ó. Mas aí mostra, ele toma dano da parede, né? Então tem que tomar cuidado, porque ele pode se derrubar, né? Além de fazer muito barulho, obviamente, né? Mas, ó, você pode usar várias vezes, ó. E aí tem um tempinho pra ela voltar. E ela zera. Quando você derruba uma parede, você viu que ela zera? Ó. Gridlock e Nômade interrompem o dash dele. E ele demora um tempo pra puxar a arma dele depois do dash, que era óbvio, né? E ele faz muito barulho. É um ponto importante também da gente lembrar. A habilidade dele é força e velocidade, né? Então não sob sutileza, né? Isso é muito legal. Isso eu acho muito legal. Ó. Ele sobe ao sapão, velho! Ó, ó. Ah, muito massa, velho. Ele tem uma MP5 e a SPAS e a Bailey feed secundária pra derrubar. E aí ele consegue abrir o alçapão e pular. E as duas habilidades são independentes, então você pode usar as duas sequências. Mano, eu gostei demais. Mano, eu gostei demais. Eu gostei bem. Eu achei muito legal. Vai dar muita raiva jogar contra esse boneco, sério. Mas é muito divertido. Aí vem... Nossa, aí vem a Ana. Ó, ela não pode atirar, né? E agora o holograma vem com a mesma arma. Vocês viram? Ela trouxe a skin da arma. Aí, ó. Viu? A skin da arma. Tudo ela copia. Então, e é aquilo que eles estão falando, né? Ah, ela não ativa trap. Ela não ativa trap. Ah, aí, ó. Usar ela de armadura, né? De bait. Aí, ó. Fazer os caras gastar C4. Vai, que louco. Qualquer... Ah, ó. A eletricidade também destrói ela. Então, pô. Então isso aí dá mais utilidade ainda pros... Pra que... É, não, não. Se você atira, você não é identificado. Ela fica aí, ó. Caralho, a G36 é a arma da Ashe, não é? Essa é a... É a arma da Ashe, a segunda... A outra arma da Ashe. Ah, e aí o cooldown, se você destrói, ele é mais longo do que se ela desativa. Eita! Isso é engraçado. Beleza, então aí tá falando sobre as decisões, sobre a função mortal que se usou. Eu acho muito bom também. Aí começa, ó. Já tão falando sobre as diferenças do mapa, da Oregon. Fizeram mais uma portinha ali da cozinha da parte de trás. Isso é aquela torrezinha, não é? Ah, eles aumentaram o porão também. Ai, meu Deus. Ó, uma nova área de freezer agora. Não é mais a entrada direto. O corredor de ligação do sótão. Eles mexeram no plano de andares, então tem mais... Ah, isso aí eu acho péssimo. Olha, olha, olha. Um novo corredor que liga a grande torre com a cozinha. Então você pode pular o meeting room. Tá trazendo algumas autorizações de gameplay que vocês querem saber. Dano na barricada. Quebrar é mais... É mais útil. Ai, nossa, que delícia. Tá, então vamos lá. Aconteceu muita coisa e eu não consegui ter tempo de falar. Primeiro que eles mudaram o esquema de madeira. Isso é muito bom. Porque antes era client side. Sabe quando você quebrava a madeira e ela não caía? Ela ficava na sua frente? Eles arrumaram isso pra madeira sempre cair. Então você vai quebrar e não vai mais ficar os pedaços da madeira na sua frente. É mais consistente e mais equilibrado. E agora, o lugar que você escolhe pra spawnar é o lugar do qual o seu drone vai sair. Eu achava péssimo, porque eu escolhi o lugar e meu drone saia em outro canto. E às vezes eu queria puxar meu drone. Eu não queria sair com o drone. Eu achava isso terrível. Então agora, o lugar que você escolhe pra sair, saia o drone. As diferenças no mapa são mais visuais do que eu posso explicar pra vocês como vocês estão vendo, tá? Eu pausei o vídeo. Desculpa, mas é porque eu perdi. Foi muita coisa. Eu tava aqui... Mas aí eu não sou tradutor, né, guys? Tô tentando. Tô me esforçando por vocês. Taca o dedo no like se você gostou e compartilha esse vídeo. Vambora. Ai, que lindo! Ai, que lindo! A hub nova do jogo! Ai, tá muito bonito, gente! É, ranked logo de primeira, unranked, newcomer pros iniciantes, é, casual, área de aprendizado ali no canto, training grounds, pra você treinar tiro, é, alvo. Olha que, mano, testar as armas, que delícia! E custom game, pra você convidar a galera com regras diferenciadas. Ah, e quando lance esse bebê, eu quero logo, essa operação vai ser boa. Tá, e tá falando sobre o esquema do passe de personagens. Beleza, eles vão colocar mais detalhes. Nossa, que da hora! Da hora, mano! Da hora! Eu gostei! Eu, cês sabem que eu sou chato, que eu critico, que eu falo mal, que eu reclamo. O meme aqui é esse, certo? Ninguém me assiste pra falar bem, não. O pessoal me assiste pra ver eu reclamar, pra ver eu falar mal das coisas aqui. Mas eu preciso falar, eu gostei, velho! Eu gostei da habilidade dele de pular, eu gostei da habilidade dela do holograma. A habilidade dela do holograma, eu acho que eu gostei um pouco menos, porque eu acho meio... Ai, vai ser chato jogar contra esse personagem, tá ligado? Mano, imagina você gastar um C4 no holograma da Diana. Nossa, que raiva, velho! Mas, eu gostei do Defensor, morrer pra ele também vai dar raiva, vai dar muita raiva. E eu odeio reworking mapa, eu gostava de Oregon, eu já falei isso. Mas eu entendo a necessidade, é o que eu tava falando. Os caras ficaram bravos que eu zoei, né? Eu falei que a Ubisoft tava mandando muito bem no Rainbow Six. Se eles continuarem se esforçando assim, não vai sobrar nenhum mapa legal. Os caras ficaram muito bravos, mano. Eu falei, nem um mapa bom ainda. Nos caras ficaram muito puto. Ó, a casa teve umas mudanças... A Oregon teve essas mudanças aí. Não sei, eu não gosto de rework, não gosto de mapa novo, eu gosto de conhecer os mapas. Mas eu entendo a necessidade de alterar um pouco as coisas, e ficar só criando mapa e não usando eles também não compensa. Então, arrumar os mapas que já existem, eu acho uma boa. Os operadores, de novo, gosto tanto da Iana quanto do Oryx. Vai dar raiva, sim, jogar contra eles. Mas ficou legal. A ideia do Rainbow, né? Eu gostava mais também daquele começo. Eu gostava muito quando eles flertavam mais com a realidade mais próxima da gente, sabe? Tipo, a habilidade do Sled ia ter uma marreta e quebrar paredes. Talvez fosse mais legal do que uma mina que joga um holograma tipo, 100% controlável, sabe? Eu acho que esse bagulho já é quando a gente perde um pouco a mão. É uma realidade, né? Mas é uma realidade um pouco menos realidade do que um cara com uma marreta, sabe? Tipo, enfim. Então, eu sou o cara das antigas do Rainbow Six, mas também não tô adiando isso, não. Eu achei legal. As mudanças de painel, puta foda. Espero que aquele esquema de treino de tiro lá, que nem tem no painelzinho lá, que puta, aquele treino de tiro... Espero que a gente possa, tipo assim, alterar a arma rapidão, tá ligado? Tipo assim, você testar a arma com o compensador e com o negócio... Com o compensador e com o cano estendido, sabe? Tipo, num clique. É minha torcida. Mas, no geral, gostei. Ubisoft aprovado, tá bom? Então, selo patife de qualidade, ou seja, ninguém vai gostar. Mas e você? Quero saber a sua opinião. Gostou, não gostou? Desgostou? Odiou? Nunca mais quer ver minha cara? Manda aí nos comentários, que eu quero muito saber. Eu acho que vai virar o jogo, vai ser bem legal pra gente. O competitivo ainda não vai receber os dois. O competitivo recebe agora a Kali, né? E o... Quem é? Nem lembro. A Kali. A Kali é do ataque. Quem que era a defesa? Eu não lembro, gente. Esqueci. Enfim, agora o pessoal do competitivo mesmo, das ligas oficiais, vão receber os da última, né? E o pessoal que joga só o jogo aí, Ranked e tal, vai ter os novos operadores aí. A live... Ah, o teste server começa agora no dia 17 de fevereiro! Ah! Tô feliz. Vamos ter em breve gameplay, tá bom? E tá saindo uns vídeos diferentes no canal aí durante a tarde, Rainbow Six à noite. Então vai lá. Fiz um vídeo irado hoje reagindo a pessoas morrendo por dentro. Foi bem divertido, tá bom? Meus queridos, é isso. Muito obrigado. Tamo junto. Espero vocês no próximo vídeo aí. Um beijo. É nóis. E tchau. Tchau. Tchau.